Fala pessoal, dessa vez eu vim aqui para não trazer notícias boas. Não, eu não processei ninguém, consegui uma liminar e barrei um grande privilégio. Mas eu vim trazer um assunto muito sério para você. Nesse exato momento, que você está vendo esse vídeo, está tramitando no Congresso Nacional uma PEC que amplia o foro privilegiado. Na verdade, é a PEC do super foro privilegiado ou então a PEC da impunidade. Eu costumo falar que é a PEC da falta de vergonha na cara. Criaram uma PEC, o senhor Arthur Lira, indicado do Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados, criou uma PEC que cria superpoderes, superprivilegios para os parlamentares. Eles se tornam intocáveis, a lei jamais vai chegar neles, o julgamento não vai chegar neles. Eles podem cometer qualquer atrocidade, é isso. E o pior de tudo, aqueles parlamentares que fizeram campanha, que fizeram militância na rua, falando contra o foro privilegiado, falando contra o STF, dizendo que vão acabar com privilégios, acabar com a imoralidade, falando contra tudo e contra todos, foram justamente os parlamentares que capitanearam essa PEC. São justamente os parlamentares hipócritas, demagogos, mentirosos, canalhas, que estão agora usando o seu apoio, o seu voto na eleição de 2018, para criar essa PEC. Uma PEC que não beneficia apenas a corja dos deputados ali que foram recém-eleitos. Beneficia petistas, beneficia comunistas, beneficia o PSOL, beneficia o MDB, o PSDB, beneficia todo e qualquer mandatário da alta casta política do país. Eu lembro muito bem, quando a gente estava em militância, quando a gente estava no Fora PT, no Fora Dilma, que boa parte desse pessoal, a senhora Carla Zambelli, ia para as ruas, fim do foro privilegiado, fora STF, eu criei o Lewandowski-leco e bonecos de ministros do STF, e isso e aquilo, e um discurso enraivecido e correto na época, mas que agora foi esquecido. Agora esse discurso não vale nada. O que eles falaram, o senhor Eduardo Bolsonaro, mentiroso, o que eles falaram não tem mais validade. Nada disso tem validade. Só vale agora o privilégio do próprio umbigo. São mentirosos. É uma PEC que enterra de uma vez por todas todo e qualquer mecanismo de combate à corrupção. Ou melhor, ou melhor, ou melhor. Toda e qualquer expectativa de combate à corrupção. É lamentável. Essa corja que chegou lá está indo num nível que nem o PT teve coragem de ir. Nem a Dilma, no seu dia mais maléfico, foi tão longe. Enterraram a Lava Jato. Aparelharam o COAF. Aparelharam a Polícia Federal. Acabaram com o pacote anticrimes. Acabaram com todo e qualquer mecanismo de combate à corrupção. Mas não pararam por aí. Não basta isso. Não basta colocar um petista na PGR. Um petista na AGU. Não basta colocar um sujeito sem predicados jurídicos no STF. Não. Foram além. Fizeram um acordo com o Dias Toffoli. Fizeram um acordo e compraram o Centrão. Cooptaram deputados. Puseram o Arthur Lira, deputado da primeira hora de confiança do PT, na presidência da Câmara dos Deputados. Agora vem a apunhalada mortal. A PEC do Superforo Privilegiado. Talvez você não esteja entendendo isso. Eu vou tentar explicar. Vou fazer um parênteses aqui. Você está vendo esse vídeo. Você vai ter paciência para entender. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. O Superforo Privilegiado é o seguinte. O Superforo Privilegiado é quem chega em determinado nível de poder. Se você é deputado, se você é senador, se você é presidente da república, se você é ministro, você não pode ser julgado num juízo comum. Você não é igual eu, igual você que está vendo esse vídeo, igual sua vizinha, seu primo. Não. Você não é um relismo mortal. Você se torna uma casta intocável de parlamentares da alta cúpula. E esses parlamentares são julgados por quem? Por quem eles mesmos indicam. Você sabe como é a indicação de ministro do STF. Então o próprio STF vai julgar esse pessoal. E aí havia sido limitado o foro privilegiado. É uma tendência de limitação. O foro privilegiado no mundo é muito menor que no Brasil. E havia uma tendência de limitação disso. Justamente pela ética, pela moralização, por diminuir os privilégios dos políticos. Mas justamente na contramão disso tudo, essa patota veio agora apunhalar. Foram 304 votos ontem. Eles só precisam de 308 para aprovar isso. E tem que lembrar que teve um monte de abstenção. Na hora do vamos ver, a emenda canta solta. Aí a coisa acelera. E não vem o Bolsonaro falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mentira. Teu filho assinou. O senhor Eduardo Bolsonaro assinou. Flávio Bolsonaro, lá no Senado, vai ser beneficiado com isso. Jair Bolsonaro, Eduardo, Carla Zambelli, General Peternelli, outros tantos, vão ser todos beneficiados. E aí eu vou passar para vocês aqui, ponto a ponto, por que isso é nocivo, por que isso é ruim. E o quanto isso é hipócrita. O quanto isso é demagogo. A proposta que eles apresentaram cria imunidade absoluta a qualquer discurso de parlamentar. Pode ser sobre as cinco, defender o estupro, defender a pedofilia, defender a necrofilia, defender o canibalismo. O parlamentar pode defender qualquer coisa escatológica. Ele é imune. Pode defender estuprar outro parlamentar. Pode defender a degola de outro parlamentar. Pode defender qualquer coisa. Pegar a ministra do STF e forcar em praça pública. A defesa é ampla e restrita. E nada vai acontecer. É tão antagônico que se isso for aprovado, o próprio Eduardo Bolsonaro não poderá processar, como efetivamente não processou até agora, o Kim Kataguiri, por chamar o Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E pior, e pior, não para por aí não. Amplia o foro privilegiado para crimes cometidos sem qualquer relação com o mandato, inclusive antes do mandato ou fora do exercício do mandato. Então se o sujeito, a Flor Delis, por exemplo, foi lá e matou o marido, está com o foro privilegiado. O sujeito esquartejou a esposa, está com o foro privilegiado. O sujeito estuprou 50 crianças, praticou genocídio, vai estar com o foro privilegiado. É isso que eles estão defendendo. É isso que essa gente que diz defender o combate à corrupção, o fim dos privilégios, está defendendo agora. Se é a favor disso, se você está vendo esse vídeo, se diz conservador, se é a favor, por exemplo, da bancada do PSOL começar a falar ali do amor pleno entre adultos e crianças, você sabe do que eu estou falando. Falar de defenda de vagabundo, vão começar a falar da família, vão começar a defender o aborto de um jeito nunca visto, vão poder praticar crimes no exercício do mandato, tudo com o gosto do foro privilegiado. É isso que eles estão querendo criar agora. É isso que está em andamento agora, com o apoio do senhor Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, do Peter Nelly, de toda a patota bolsonarista. E pior, hein? E pior. Se você está vendo esse vídeo em pé, senta. Senta. Eles vão criar uma prisão dentro da Câmara dos Deputados. Se um dos grandes, imunes, intocáveis parlamentares for preso, ele vai preso dentro da Câmara dos Deputados. É isso. Se a gente achava que se botasse uma lona virava circo, talvez se botar uma grade eles transformem em cadeia. Eu lembro quando ficaram revoltados, que queriam fazer ali uma privatização para transformar num shopping. Mas agora eles querem criar uma cadeia lá dentro, para garantir os privilégios. A gente sabe que eles defendem um monte de quadrilheiro, talvez queiram ficar entre eles. Nada mais inacreditável, intangível, um absurdo. E vamos além, hein? Vamos além, vírgula. Eles vão além. Isso veda o afastamento cautelar do parlamentar. Lembra do caso do Delcídio, por exemplo? O Delcídio não poderia ser afastado. Você viu aí recentemente a Flor Delis. Também não poderia ser afastado. Mas ela matou o marido. Dane-se. Não dá para ser afastado por conta da PEC, do superforo privilegiado, dos superpoderes que eles criam. E vai além, hein? Em compensação, eu não sei se compensação, vírgula, mas apenas o plenário, ou seja, todos os ministros do STF, em votação, em maioria formada, podem afastar cautelarmente o parlamentar. E não é só isso não, hein? Busque a preensão na Casa de Parlamentar somente com o aval do STF. Senão não acontece. Não é o aval de um ministro que autoriza, como acontecia na época do Lula, enfim, como vinha acontecendo na época da Lava Jato. Não. Agora tem que ser o pleno. É como se o presidente da república virasse um monarca e hoje o STF fosse o papa. É isso que eles estão criando. É isso que essa gente está desenvolvendo agora, em curso, neste momento, na Câmara dos Deputados. E não vem com essas estratégias malucas que, não, estou deixando o inimigo agir, o escambau. Estão criando um mecanismo para defender bandido lá dentro e falando que são contra a corrupção. Mentirosos, hipócritas, canalhas, escaloneadores, vocês são a pior escória, porque vocês foram eleitos justamente com o discurso contrário disso. E agora, com o poder, agora com a caneta na mão, vocês pegam e justamente querem fazer o oposto. Estão aí estraçalhando todos os mecanismos de combate à corrupção. É uma vergonha que isso esteja acontecendo. E é pior que agora toda a manada fica quieta. Eu não vejo pessoas se manifestando. Cadê as pessoas revoltosas? Cadê aquela militância enfurecida do Fora PT? Está na hora de vir à tona. É pior do que aqueles que defendiam o PT. É pior do que o PT. O PT não foi tão longe. A porcaria do Partido dos Trabalhadores não teve coragem de ir tão longe. Aquela encrenca que deveria ser extinta, aquela quadrilha do PT, não fez tão mal ao combate à corrupção como vocês estão fazendo. Isso não existe. Isso é um outrage. Vamos ver aqui alguns nomes de parlamentares de São Paulo, do nosso estado aqui. Não dá para falar do Brasil inteiro, que votaram. A senhora Buane, eleito pelo PSL, foi vereadora aqui em São Paulo. Carla Zambelli fez militância contra o STF. Já falei no vídeo. Votou isso. Que vergonha. Que vergonha. Celso Russomano, defensor do consumidor. Aquele cara que batalha por você, que sai com aquele discurso, com aquela cara de vampiro, enfim, que eu mandei uma picareta para ele. Foi justo. Votou a favor disso. A senhora Celso Russomano, general Peternelli do PSL, que tem tweet dele. Vai na minha rede lá, arroba Rubinho no ZBL. Você vai ver tweets dele falando disso. Não para por aí não. Guilherme Derrite, do PP, que faz um discurso todo pró-polícia, combate à corrupção. Está aí. Hipócrita. Vamos lá. Vamos além aqui. Marcos Pereira, do Republicanos. Miguel Lombardi, do PL. Ninguém sabe quem se encrenca também, vai. Orlando Silva, do PCdoB. Você vê aí, PL, PCdoB, brigando por isso. Pastor Marco Feliciano, hein? Marco Feliciano, que era contra o foro privilegiado. Marco Feliciano dos dentes de uma centena de milhares de reais falando isso. Tiririca. Está vendo? O pior que está fica. Esse palhaço votou esse tipo de coisa. Vinícius Carvalho, do Republicanos. Senhor Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Que as pessoas chamam de Eduardo Bananinha. Eu não gosto de ficar botando apelido nas pessoas. Mas, sinceramente, Bananinha é quem acabou acreditando no discurso desse cara. Que coisa lamentável. Lamentável que a gente vê agora toda essa gente junta por um privilégio, uma regalia absurda que vai apunhalar todo o combate à corrupção. Quem catagueira entrou com o mandato de segurança contra isso? Foi o STF, está com o ministro Barroso. Pode sair uma liminar a qualquer tempo. Ajudei a revisar, ajudei a fazer. Não cumpriram sequer o quórum, a quantidade de assinaturas mínima para apresentar uma PEC. Não tinha, não tinha. Você tem que ter um tanto mínimo de assinatura. Não tinha nem isso. Foram coletando as assinaturas durante o processo. Urgente. O filho do foro privilegiado está parado lá faz mais de dois anos. Não andou. Esse aqui em dois dias está tramitando. Um absurdo esse tipo de coisa. Esse é o tipo de política que essa gente faz. Se você acreditou nessas pessoas, pense bem em 2022. Eles não ligam para o combate à corrupção. Eles não ligam para as promessas que eles fizeram. Eles não ligam para você. Eles ligam única e exclusivamente para o próprio umbigo. Um abraço e vamos processar tudo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma